E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Uma segunda-feira super agitada, nós tivemos muitas atividades no dia de hoje, inclusive uma reunião muito importante com seis senadoras do PSD, com ministros, secretários de Estado. Nós tivemos realmente uma reunião muito importante dentro do partido em São Paulo para que pudéssemos discutir o Brasil, o Estado e também o nosso município. Mas também hoje fizemos um requerimento para a Prefeitura aqui na Câmara dos Vereadores para que possamos entender como é feito, qual o protocolo do descarte de materiais. Nós temos recebido muitas informações e nós precisamos apurar. Também hoje fizemos uma indicação para a Prefeitura para que possa utilizar o Mobiliza WhatsApp para que possa divulgar empregos que nós temos e ofertar para os barbarenses que estão procurando. Ainda hoje também recebemos o presidente da SEGE por conta de tantas respostas que nós estamos precisando em relação aos auxiliares de desenvolvimento infantil. Hoje é o dia 802 de mandato, ainda tem muito mais pela frente.